Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola, na hora de ir embora